E vamos falar agora de economia. O setor automobilístico registrou uma considerável queda nas vendas por causa da dificuldade financeira dos consumidores. Com poucas vendas e preços congelados, as concessionárias estão investindo em promoções para atrair clientes. Comprar um carro novo é o sonho de consumo de muitas pessoas, mas os dados da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe dão conta de que esse plano está ficando cada vez mais esquecido. As vendas de automóveis caíram 23,5%. Caminhões foi ainda maior, mais de 54%. Já as motos mantiveram as vendas, embora nos registros do Detran elas apareçam como se tivessem aumentado 175%. Mas calma lá, essa porcentagem é de emplacamento das chamadas cinquentinhas. Houve uma legislação nova que mudou a regra, obrigando ciclomotores que antes não eram obrigados a terem o seu emplacamento. Isso acabou desvirtuando um pouquinho, desviando o número e aparentemente houve um crescimento. Mas na realidade o crescimento que está sendo enxergado ali, em sua grande maioria, se refere à questão de emplacamento de ciclomotores que não eram obrigados a emplacar anteriormente. Essa queda nas vendas de fevereiro deste ano em relação ao mesmo período de 2015 tem relação com a atual situação do mercado financeiro. É um segmento que geralmente ele custa, pesa muito no orçamento familiar e as pessoas tendem a ter um maior cuidado nessa aquisição. O crédito também não está mais tão fácil como era antigamente. Isso tudo vai fazendo com que o consumidor espere um pouco mais e deixe esse sonho do carro, de ter um carro novo, um pouco mais para frente. Sentar ali com o atendente e sair com o crédito aprovado é preciso mais do que vontade de ter um carro novo. Isso porque os bancos estão mais criteriosos na hora de analisar o perfil do consumidor. Em 2014, você conseguia comprar um carro zero sem entrada e financiado até 60 meses. Hoje, para você sair com um carro novo, você tem que ter do mínimo uma entrada de 30% e também financiar em menos vezes. Por isso, para atrair a clientela, os empresários têm uma estratégia, investir em promoção, já que não houve aumento nos preços dos carros. Não houve aumento de preço de carros e não houve aumento de taxas, ao contrário. Então, o cliente que vier, apesar de ter uma pequena retração no mercado, o cliente pode contar ainda com vantagens bem competitivas.